Como é que você vê o mercado nacional aí, de São Paulo e do Brasil, o consumidor evoluiu o patamar e está procurando algo mais realmente original, real? Sempre evoluindo. A evolução é constante, isso nunca, nunca para. Isso é constante. Às vezes ela é freada por uma situação catastrófica, isso eu falo historicamente, você vê em vários momentos que determinada população, por conta da Primeira, Segunda Guerra Mundial, eles foram privados de comida. Então, ele passa um período sem a capacidade de desenvolver o paladar, tudo porque você está comendo por sobrevivência, e não pelo prazer. Mas quando retoma, quando surge a oportunidade de você poder comer por prazer, você evoluiu o teu paladar, isso é natural. Então, por mais que você procure um canto no mundo, onde a culinária japonesa nunca chegou, e você chega lá com uma comida japonesa muito bem feita, a pessoa não vai entender, isso é mais do que natural, é óbvio. Mas ao longo do tempo, porque culinária é uma representação cultural. Então, os primeiros que começaram a gostar de culinária japonesa, os primeiros ocidentais, os primeiros brasileiros que começaram a gostar de culinária japonesa, tem que ter um laço para isso. Ele não é simplesmente assim, não vou comer churrasco, não vou comer sushi, não sei nem o que é isso, isso não existe, sabe? Ele foi por quê? Porque ele tem um amigo japonês. Um amigo japonês leva ele para comer na casa dele. Que fez a ponte, que fez a ponte, né? Exatamente. E assim você vai fazendo a ponte, entende? Então, você tem uma culinária nipo-brasileira que está desenvolvendo, que infelizmente, as pessoas que estão trabalhando, por exemplo, se você entrar num restaurante como Mani, Dom, sabe? Esses restaurantes mais sofisticados, fazando, você vai ver. Você tem aquele funcionário na cozinha de classe humilde. Normalmente ele está onde? Está no lavar prato, está na limpeza geral, né? Ou está na parte de mise en place, de ficar lavando legumes, verduras, essas coisas. E, ao longo do tempo, ele vai pegando oportunidade para virar um cozinheiro. Mas nesses daí você vê muito, que sai da Embi Morumbi, sai do Senac e já bate na porta, quer o emprego e começa a trabalhar. Aí quando você vai ver, para fazer Senac, Embi Morumbi, sabe? Muitos saíram de escola como Dante Alighieri e foram para lá. Então, são jovens que têm no seu histórico ter comido já em bons restaurantes do Brasil e fora do Brasil. Mas se você for em restaurante japonês e olhar atrás do sushi bar, o ocidental que está lá atrás, na grande maioria, são jovens de origem muito humilde, que nunca teve oportunidade de comer em bons restaurantes e, muito menos, ter viajado para fora. É justo, né? Como o cara evolui, sendo que ele não tem referência, né? Exato. Eles não têm referências. Esse é o problema. E espalhou isso muito grande, sem referência. Mas é uma base. O que vai acontecer? Ao longo do tempo, essa estrutura vai crescer. Vai entrar alguém que vai ver essa oportunidade. É o que aconteceu comigo. Eu, quando fui trabalhar com um restaurante japonês, eu era o único sozinho, praticamente, no mercado. Entende? Então, sabe, quando eu fiz o meu restaurante, eu nadei de braçada sozinho. Hoje, você tem outros chefes de cozinha com formação fera, já no mercado. Mas, antigamente, não tinha. Entende? Então, assim, vai aparecer um jovem que vai ser da Embi Morumbi e fala assim, eu vou ser um chefe japonês top. Eu vou para o Japão aprender. Entendeu? Como uma passagem, vai para lá, enfia as caras, rala, se ferra todo, volta para cá, cheio de cicatriz, que é o que vai fazer uma comida diferenciada. E ele vai ser o porta-voz dessa cultura mais de origem. E vai mostrar para as pessoas. E as pessoas que comerem vão entender e vão replicar. E aí, vão passando. Daqui a pouco, alguém vai ver e vai falar assim, meu, tem um brasileiro que é um chefe japonês, de comida japonesa. O cara é top. Aí, vai incentivar um outro brasileiro, jovem, e fala assim, meu, também vou querer seguir essa carreira. E aí, você começa a ter entrada desse pessoal e a formação de um outro nível. Isso vai acontecer, isso é natural. É uma questão de tempo só. Então, já está acontecendo, né? Até é uma lacuna de oportunidade, Lips, se parar para pensar. Sim, enorme. Então, aproveitando, né? Até que é o objetivo do canal, a gente dá essas dicas aí para quem está começando. Até, às vezes, para o cara que já tem um restaurante japonês hoje tradicional, né? Aquele com bastante cream cheese. Bastante cream cheese no temar. Para eles, qual a recomendação que você daria? Para, às vezes, ele sair do tradicional. Até para o cara que quer montar um novo. Às vezes, ele pode começar com esse basicão, né? Que tem um monte, que tem um monte de concorrência ali e tal. Hoje, em época de pandemia, você pega no iFood ali, tem, né? Dez rodízios que chegam em casa por 80 reais e tal. E aí, para ele sair desse nível e ir para o próximo, o que você recomendaria? Colocando em consideração que não é todo mundo que, às vezes, tem a condição de realmente pegar, ir lá para o Japão, estudar, ficar três anos lá. Quais seriam as dicas que você daria para viabilizar isso? Olha, hoje, você abre o celular e começa a fuçar, você já vê um monte de coisa. Coisa que, na minha época, não tinha. Então, se procurar referências, vai achar um monte. E é infinito. Não para. No Instagram, você procura um restaurante japonês lá do Japão, começa a ver o que eles fazem. Tenta entender. Eu sei que a distância de entender é que é grande. Começou a entender, aí você vai fuçar mais informação. E conforme você vai colecionando todas essas informações, você vai começando a formar o teu universo. Entende? Então, assim, quem puder, não é que eu estou querendo vender. Eu tenho um curso que hoje já não é nem meu, mas eu já saí da participação nesse curso. Eu desenvolvi um curso junto com a curseria. onde eu fiz isso daí, gravei em 19 anos da pandemia, e na pandemia vendeu, assim, um absurdo. Lá você, eu coloco todo o conhecimento que eu colecionei nesse tempo todo. A importância de cada detalhe, né? De como preparar o arroz, né? A qualidade do vinagre, a qualidade do wasap, do nori, como ver a qualidade do peixe e tudo mais. Então, ali, assim, é um dos cursos, eu não conheço outro curso que, aqui no Brasil pelo menos, tá? Que um chefe tenha colocado todas as informações que ele colecionou na vida sem medo. Porque, meu, a maioria de chefes de cozinha tem medo de passar os seus conhecimentos. É, o segredo do meu. O diferencial, o segredo do chefe. Eu não quero morrer com o conhecimento chamado de segredo. Não quero. Entendeu? Então, é... Eu não vou ter destaque no mercado porque só eu sei de uma informação. Não é assim que você tem destaque no mercado. Isso daí era coisa antiga, né? Na Coca-Cola tinha o segredo dela lá e tal, né? Não é assim que funciona. Coca-Cola é do jeito que é, não é por causa do segredo da receita da Coca-Cola. É por causa da capacidade de marketing, de gerenciamento, de gestão de uma empresa daquele porte. É isso. Entendeu? Lá no curso tem essas informações. Eu falo que lá é a base só, hein? Não é porque você fez aquele curso que agora você está sabendo. Não. Por isso que eu falo, né? Tem gente que fala assim, onde você aprendeu? Eu falo assim, onde eu aprendi o quê? Fazer sushi. Eu falo, eu estou aprendendo ainda. E aí, como você é modéstia. Eu falo, não, não é modéstia. É assim, se chegar o momento que eu achar que eu sei tudo, eu vou fazer o quê no dia seguinte? Qual a graça? A graça do trabalho é exatamente saber que eu tenho ainda coisas para melhorar. Se não, perde a graça. É que nem assim, se o dia eu subir no Everest, chegar no topo do Everest, o que eu vou fazer depois? Eu não tenho mais montanha para ir. Perde a graça. Então, assim, tem que estar buscando, buscando e construindo a sua própria montanha de informação. Eu acho que isso é super importante. É, eu acho que na perspectiva empreendedora geral, não é só pessoal. A sua empresa tem os diferenciais, você agrega valor a um público, isso é super legal. Hoje, e a tecnologia, a globalização, as coisas que são muito rápidas hoje com a internet e tudo, na era da informação. Então, pô, você está se destacando, ganhando mais dinheiro por causa disso, está todo mundo de olho lá querendo ganhar mais dinheiro também, né? A concorrência, né? Então, se você, pô, ficar estável ali, ah, estou confortável, beleza. Quanto tempo dura? Pode durar uma semana, pode durar seis meses, pode demorar três anos, mas pode durar um dia e no dia seguinte tem um concorrente batendo na sua porta ali, trazendo um diferencial. Então, isso acho que é o desafio de praticamente todos os empreendedores, né? De estar sempre inovando e você continua nessa busca fervorosa e para sempre estar melhorando, né? Isso é muito legal. E aí, dentro disso, não tem como a gente fugir, porque foi um dos segmentos mais afetados. Como é que você lidou, né, também nesse sentido, né, de ter que aprender, de ter que se adaptar, de ter que evoluir com a questão da pandemia? Porque, né, até os outros restaurantes que a gente estava falando mais, né, populares, por assim dizer, era mais fácil, né? Vende por iFood e tal, fica barato. Mas, na alta gastronomia tem muita questão de você não estar só pagando pelo alimento em si, você está pagando pela experiência, né? E quando você tira isso dentro da visita ao restaurante ali, do bom atendimento, do que você se preocupou tanto, né? Que é um dos diferenciais que você colocou também daquela arquitetura que você criou, a iluminação. Aí tira isso e começa a ter que trabalhar por delivery, perde muito do que você se esforçou tanto de valor agregado. Como é que foi essa adaptação pra você? Foi realmente muito impactante o prejuízo? Como é que você conseguiu lidar? Foi natural e foi totalmente no sentido contrário do que é hoje, né? Eu vi que não dava mais tempo de me associar a uma plataforma, seja rápido, seja iFood. E falei, pô, cara, eu quero levar o máximo da experiência possível, né? O que que eu fiz? Eu comecei a ligar pra alguns amigos, clientes, falei, quer sushi? Eu tô levando. Eu fiz um prato, a louça de cerâmica mesmo, artesanal, tá? Peguei o prato, embalei direitinho, coloquei no meu carro, né? Meti no porta-mala do Lexus, né? E levei. Então, assim, isso o cliente foi incrível, né? Pô, falei, meu, o John, o John vem me entregar, não é o motoboy. Nossa! Não vem de moto, ele vem de Lexus. Entendeu? E não é numa embalagem descartável, é numa cerâmica, né? Então, sabe? Toda essa interação pessoal era uma coisa, assim, que eu acho que aconteceu. Eu não consegui isso, não fui gênio nada, eu dei sorte, né? Eu tapei um pouco daquele buraco de tô sentindo falta de uma experiência especial. Isso daí foi especial comparado com o iFood. O medo da pessoa de receber uma comida de um motoboy, que também saiu um monte de informação, que os motoboys estavam espalhando o coronavírus pra todo mundo, aí também tinha esse medo, né? Então, assim, entre receber de um motoboy, que eu não faço a menor ideia, e do John, que é conhecido pelo critério de higiene, limpeza, organização, tudo, né? Eu me sinto mais confortável de receber dele, né? Então, a gente fez da forma mais simples possível, tá? Então, as pessoas falam assim, nossa, você inovou. Eu falo, eu não inovei coisa nenhuma, eu fui pro passado. Eu fui fazer como eu fazia no passado. Quando você ligava, por exemplo, hoje é noite de aniversário da minha filha, você pode mandar comida pra gente? Fala, tá bom, aqui, ó, 19, tá bom, fechado. Pegava o senhor lá e levava, né? Então, era algo nesse sentido. Humano, né? Menos através de tecnologia, né? Tinha a tecnologia do WhatsApp e a tecnologia do carro que me levava e trazia, né? Eu acho que foi uma experiência muito humana. E, assim, bombou. Porque foi diferente do que estava acontecendo. E aquilo deu muita mídia. E, meu, trabalhei que nem um louco. Assim, eu não senti a privação que quase todo mundo sentiu. É mesmo? No período do poquetão. Caramba. Então, mas como é que você operacionalizou isso? Porque tinha aquele volume de pessoas que vai num restaurante. Pra manter os mesmos resultados, teria que ser um volume semelhante ali de entrega. E aí, né? Assim, largamente, algum você, eu imagino que você não ia conseguir em dois. Não, você tem que fazer um volume maior. Você tem que fazer um volume maior de produção. Maior ainda? Maior porque o ticket hoje aqui no restaurante é acima de 500 reais por pessoa. E lá a gente fazia um prato de 200 reais por pessoa. Então, a gente montava o prato e a porção até maior do que a degustação mesmo. Porque a degustação, além do surgir, vai a alguns outros pratos. Um prato de entrada, depois dois de saída, sobremesa. Esses pratos não dá pra acompanhar uma degustação, uma entrega. Então, só ia ou surgir. E olha, a gente fez um cálculo básico. Falei assim, olha, essa é uma margem boa. Vamos conseguir, sabe, sustentar a nossa equipe ainda. Eu consegui pagar aluguel, assim, essa loja aqui não ficou devendo nada. Fazou tudo direitinho, tá? Eu tô devendo um pouco pro governo. Então, é... As isenções lá que teve e tal, né? É, não foi com nota fiscal nada, mas agora a contabilidade tá ajustando tudo, né? Porque não adianta querer dar gato no governo que você só se ferra. Entendeu? Então, a gente tá vendo tudo direitinho pra entrar no refis direitinho. Mas a gente procurar eles antes que eles procurem a gente. Sim. Mas a gente fez de uma maneira, assim, muito humana. E isso deu muito certo. E aí o volume era grande. Então, eu fazia dez... Não, eu fazia seis entregas no almoço. Porque o horário do almoço é restrito, né? Não adianta você pegar vinte entregas, porque senão daqui a pouco, quatro horas da tarde, você tá entregando o prato. Porque era São Paulo inteiro pedindo. Eu tinha que restringir, né? Então, assim, grande ABC... Tinha que limitar mesmo. Osasco, eu não atendia, né? A não ser a borda de Osasco, alguns clientes que me pediam sempre. E eu tô em Pinheiros, então até dava pra ir. Mas, pô... E, às vezes, pra Santana, Vila Prudente... Cara... A Santana é perto de casa aqui, pô. Eu tô louco. Queria eu que você atendesse aqui. Eu aprendi. Eu aprendi a criar o roteiro no Google Maps, que você vai colocando os endereços ali, entendeu? Aí você vai trocando pra ver qual que é a melhor logística de tempo pra chegar e tal. Aí você joga numa planilhazinha que já calcula tudo, aí você já sabe o horário e eu já mandava pro cliente. Chego com o seu pedido às 19 horas e 15 minutos. Chego com o seu pedido às 19 horas e 30 minutos. E eu ia mandando direitinho. Aí quando eu saía de um, ia pro outro, falei, estou a caminho com o seu pedido. Aí eu já olhava no Waze, que ele já corrige com o trânsito e tudo, e eu via o horário. E aí eu falava, ó, tô chegando aí às 19 horas e 12 minutos. E pau! Chegava. Então, assim, tudo isso demonstra consideração. E eu falo hoje, em toda a minha empresa, que o produto mais importante que nós vendemos hoje não é sushi, é consideração. Então, é isso que o ser humano quer receber. E aí você gerava essa fidelidade nesses clientes, que acho que deve ser aqueles que você conhece pelo nome, que realmente você já tem um contato próximo ali e tal, que nunca vão te largar, né? Independente de altos e baixos ali, o cara tá meio que sempre junto. Mas o volume mesmo veio de gente que sonhava em vir em um restaurante e não vinha porque tinha medo. É mesmo? É. Eu ouvia muito isso. Chegava, assim, duas coisas, assim, que aconteciam muito. Era esse tipo de... Mas medo do que, especificamente? Ah, de ser muito caro, de ser muito sustitivo. Ah, é? Assim, eu tenho uma fama de sushi man bravo, chato, né? Que foi construído absurdo, né? Quando as pessoas vêm aqui e falam assim, nossa, não tem nada a ver com o que eu imaginava. Eu falo assim, ó, mas se perguntaram e mantém minha fama de mal. É importante você participar do podcast aqui, para o pessoal ver o seu outro lado. Vê que é super simpático, é isso? Super gente boa. Vou expostar para o seu público aí, para eles verem também e conhecerem o seu outro lado. Bom, quando a Globo pediu para fazer a matéria, eles gravaram a gente fazendo sushi, colocando no carro e entregando para o cliente. Isso foi numa sexta-feira. A matéria saiu no sábado. Sábado à noite, eu saí para fazer entrega, meu celular não parava de vibrar. Ele ficava vibrando, vibrando, vibrando. Eu achei até que estava quebrado. Quando eu terminei as entregas, encostei em um posto para tomar uma Coca-Cola e comer alguma coisinha já, quando eu olho, eu lembro até hoje, tinha 178 mensagens. Nossa! Daí que eu fui aprender a baixar um WhatsApp Business, de colocar mensagem pronta, não sei o quê. Tudo isso para atender da melhor forma possível. Legal. Foi muito legal. Eu andava na cidade sem trânsito nenhum, era uma delícia. Uma delícia. Roteia a cidade inteira. Nossa, mas deve ser uma outra rotina, né? Totalmente. De ficar o dia inteiro no trânsito, em vez de ficar lá dentro da cozinha, né? Já mudou completamente a rotina. Não tem nada a ver com gastronomia aqui, né? Aquilo é um reality show. Gastronomia é apenas um tema, né? Sim. Eu reforço isso para tirar a mística das pessoas, né? Porque assim, um cara que ganha um Masterchef não significa que ele vai ser um bom chefe. Porque não existe restaurante nenhum no mundo que você chega e fala, você chama um chefe. O chefe chega na mesa e fala assim, ó, abacaxi, lombo de porco,